Um crime passional diferente do que costumamos noticiar. Maria Beatriz, de 53 anos, e Carlos, de 56, estavam casados há quatro anos. Era um casal tranquilo, segundo os vizinhos e familiares, sem histórico de brigas e agressões. Por isso, quem conhecia os dois ficou chocado com o assassinato da diarista, cometido pelo companheiro em Valparaíso de Goiás. De acordo com a família, há cerca de seis meses, a Maria Beatriz começou a falar em separação. Ela não estava mais feliz com o casamento. É que o Carlos não estava trabalhando e também não estava à procura de emprego. E ela estava incomodada com essa situação, não queria mais sustentá-lo. Mas toda vez que a diarista falava em se separar, o Carlos dizia que não ia assinar documento algum. Mesmo com esse desentendimento, Maria nunca chegou a relatar à família que tinha discussões graves com Carlos, que era considerado pelos familiares um homem bom, até que um assunto começou a intrigar toda a família. A Maria Beatriz tinha quatro filhos adultos, mas nessa casa ela morava apenas com dois e o Carlos. Há um tempo atrás, segundo os familiares, ela começou a construir uma casa em Lusiânia, também aqui em Goiás. E o Carlos teria construído o muro dessa casa. Só que de um tempo para cá, ele teria começado a cobrar por esse muro, pela mão de obra desse muro, cerca de mil reais. Dizia, inclusive, que só ia assinar a separação se a Maria pagasse por esse muro. Ela, diarista, não tinha esse dinheiro e passou a pedir ajuda à família para pagar o companheiro. Antônio, irmão de Maria, disse que até tentou fazer trabalhos extras para ajudar a irmã a pagar o companheiro, mas não conseguiu a tempo. Foi ela que comprou o material juntamente com o vizinho. E ele exigiu os mil reais para poder sair de casa. E ela não quis dar? Não, ia dar o dinheiro para ele, só que no momento ela não tinha, né? Então, até eu mesma, a gente estava, ia arrumar o dinheiro para dar para ele, né? A gente estava se juntando para dar os mil de dinheiro dele. Se era mil reais que ele queria, ia dar os mil. Então, se fosse 10 mil, a gente estava os 10. Não precisava fazer isso, né? Na manhã do crime, a filha da Maria Beatriz ligou para a mãe, como faz todos os dias, mas ela não atendeu a ligação. Ela, então, ligou para o padrasto, o Carlos. Ele também não atendeu. A filha, finalmente, ligou aqui na casa e o Carlos atendeu a ligação. Disse que a Maria Beatriz estava dormindo. A filha achou estranho a mãe estar dormindo às 11 horas da manhã e insistiu com o Carlos. E ele disse que realmente havia matado a companheira e que iria se matar. A filha, desesperada, correu aqui para casa, mas já encontrou a mãe morta. A filha veio até a casa acompanhada do tio. Ele disse que foi Carlos quem abriu a porta para ele. Só destravou o portão, eu entrei, já vi ele todo sujo de sangue, corri para o fundo. Meio de cara com um corpo da minha irmã. Carlos foi levado para o hospital com um corte no pescoço e no abdômen. Ninguém sabe dizer se foi Maria quem fez os ferimentos ou se foi ele quem tentou se matar. Antônio disse que a irmã era muito reservada e não gostava de expor o casamento. Mesmo assim, ele acredita que Carlos matou a mulher porque não aceitava a separação ou por causa da dívida do muro. O que chamou a atenção também dos familiares é que Antônio não tinha o perfil de uma pessoa agressiva. Era um cara fechado, sério. Nunca vi ele bebendo muito, fumar ele fumava muito, mas nunca vi ele enchendo cara de bebida. Eu acho que ele chegou a essa via de fato e por quê? Na realidade, por não ser homem, porque homem não faz isso com uma mulher. Jamais um homem faz isso com uma mulher. Tem que levantar a própria mão e principalmente tirar a vida de alguém. Horas após o crime, a rua ainda estava cheia de vizinhos e curiosos. Todo mundo muito assustado com a cena. Os filhos emocionados não quiseram gravar entrevista. Mãe, companheira, sempre trabalhou, sempre lutou pelos objetivos dela. Nunca dependeu de ninguém, desde os 12 anos de idade que ela trabalha. A irmã que todo irmão gostaria de ter. É uma mulher. Nãoуль. É um homem. Tchau.